O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as rotas alternativas para se chegar em Portugal durante a pandemia. Será que dá certo? Será que deu certo? Teve gente que conseguiu chegar em Portugal durante esse tempo? Depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala família, tudo bem com você? Chá, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Busca Pé. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso que eu falei na introdução, sobre rotas alternativas para se entrar em Portugal durante a pandemia. Nos últimos anos não é segredo para ninguém que os vídeos aqui do canal vêm sendo carregados de conselhos. A gente está mais conselheiro do que o próprio Antônio Conselheiro. Mas a nossa tarefa aqui, na verdade, não é dar conselho, mas sim alertar as pessoas sobre as dificuldades que elas possam vir a encontrar aqui em Portugal nesse período. O que eu posso falar em relação ao tema do vídeo de hoje é que sim, existiram algumas pessoas que conseguiram entrar em Portugal durante a pandemia. Existiram sim rotas alternativas. Existiram, por exemplo, pessoas que antes desse último fechamento conseguiam sair do Brasil, ir para o Reino Unido e depois virem para Portugal. Tiveram pessoas, relatos que nós vimos aí nos grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, de pessoas que vieram pela França, pela Espanha e por outros países. Ou fora desse eixo aí, que são os países mais conhecidos aqui, da nossa proximidade, da nossa vizinhança. Mas tiveram pessoas que sim conseguiram entrar em Portugal. Não vem ao caso a gente determinar aqui quais foram os tipos de mecanismos que essas pessoas utilizaram. Mas assim, o momento, com certeza, não é o melhor. Até porque a gente está vendo aí que o mundo todo está passando pela mesma dificuldade. Alguns mais, outros menos, mas a dificuldade é o mesmo. É a pandemia que afeta o planeta inteiro. Basicamente, esse vídeo está sendo gravado com base em um comentário de uma seguidora aqui do nosso canal, perguntando que ninguém tinha feito conteúdo sobre essas rotas alternativas. E a verdade é assim, mais do que conselho, nós estamos aqui, nós temos a obrigação de fazer alertas para as pessoas. O problema em si, para as pessoas, é como chegar a Portugal. Mas a gente ainda tem um outro porém, que é o problema que vai existir a partir do momento que essas pessoas estiverem em Portugal. Porque Portugal está passando por uma grande dificuldade. A taxa de desemprego provavelmente deve estar nas alturas, porque muita gente foi demitida. Isso é claro e notório. Começando aqui pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que a gente tem contato, pelos relatos que a gente vê aqui nos nossos grupos. Então, assim, não é tentar tapar o sol com a peneira, mas as pessoas acham que a dificuldade maior vai ser para entrar em Portugal. Mas a verdade é que, tá, tudo bem, conseguiram chegar a Portugal. Mas depois que estão aqui dentro, o que elas vão fazer para sobreviver? Em um momento em que o país passou tanto tempo fechado, lógico, abriu, mas... Tá abrindo, na verdade, né? Não abriu completamente, mas está em processo de reabertura. Mas as dificuldades, elas não vão cessar imediatamente. As dificuldades, elas vão continuar. Então, assim, uma coisa que a gente quer deixar claro para vocês. Existe o primeiro problema, que é conseguir chegar a Portugal. A gente não está... A gente sempre... Gente, a gente deixou o mais claro possível aqui que não é o momento para vir para Portugal. Mas a gente sabe que tem gente teimosa em todo lugar. Tem pessoas que ficam procurando formas. Essa seguidora, por exemplo, que comentou, comentou alguma coisa sobre uma rota pelo México. Para mim, me pareceu um pouco absurdo, assim, a pessoa ir pelo México, que depois do México vir para cá. O que eu li numa matéria hoje mesmo foi falando sobre o tráfego aéreo entre Portugal, Reino Unido e Brasil. Na matéria, o ministro da administração interna, o Eduardo Cabrita, se eu não estiver em erro, ele falou que vai seguir fechado até o dia 31 de março. O tráfego aéreo entre Portugal, Reino Unido e Portugal, Brasil. As viagens que estão acontecendo só são as viagens de repatriamento até então, mas que existe a possibilidade também de ocorrerem viagens essenciais. Tem as viagens essenciais, a abertura para viagens essenciais, provavelmente aí nesse período após o dia 31 de março. Então, a gente vai ter que aguardar algum tempinho ainda, porque no momento só estão acontecendo viagens de repatriamento, de retorno de portugueses e de pessoas residentes, etc., através de repatriamento. O segundo passo, depois que acabarem essas restrições iniciais, vão voltar às viagens essenciais, que são viagens aquelas essenciais de pessoas que realmente precisam estar aqui e que venham por meios legais. Num terceiro momento é que vai acontecer toda aquela questão de viagem a turismo, mas vai ser num momento assim que as coisas estiverem muito bem. A verdade é que a luta de Portugal agora nessa reabertura é para que o RT, que é a taxa que eles calculam a quantidade de casos por 100 mil habitantes, ela tem que estar ali abaixo de 1. A luta de Portugal é para manter isso abaixo de 1. E os países com os quais Portugal vai manter o tráfego aéreo, vai abrir o tráfego aéreo, vão ter que estar dentro desse parâmetro também. Então é importante, como eu sempre falo para vocês, no momento em que Portugal está vivendo, o mundo todo está vivendo, as pessoas que pretendem vir para cá ficam olhando muito para Portugal. Só que a questão é que as pessoas têm que olhar, como a gente fala para brasileiros, as pessoas têm que olhar para o Brasil. É o Brasil que tem que melhorar. Porque quando o Brasil melhorar, Portugal já vai estar de vento em polpa. Porque as coisas aqui têm uma probabilidade de ficarem bem antes. Porque o país é menor. Portugal, por exemplo, já atingiu, já está acima dos 8% da população que já tomou pelo menos uma dose da vacina. E pouco mais de 3% tomou duas doses. Ou seja, de 10, 11 milhões de pessoas, 1.168.000 já tomaram a primeira dose. Sabe? Já foram vacinadas, na verdade, né? Juntando aí primeira dose e segunda dose. Então mais de 1 milhão de pessoas, quase 1.200.000 pessoas já tomou vacina. Sabe? São mais de 8% da população que tomou a primeira dose. Então, assim, a velocidade com que acontece aqui em Portugal, depois que outras vacinas forem aprovadas, e depois que eles conseguirem melhorar a logística, provavelmente a gente vai atingir o 70% aqui da imunidade de grupo, né? Primeiro. Essa é a teoria. Só que, tipo... Então, assim, considerando esse fator, é muito mais importante que vocês observem as notícias sobre o Brasil. O importante é que o Brasil melhore, que novas ações sejam tomadas para que a situação do Brasil melhore. Ou seja, a liberação do turismo, que é algo que eu até fico meio assim de começar a falar agora, porque o turismo, assim, vai demorar um pouquinho ainda, tá? Infelizmente, não é o que a gente quer dizer, mas a gente precisa falar para vocês isso, ser realista. Alguém tem que ser realista nessa conversa aqui. Para o turismo voltar e para o Portugal aceitar viagens do Brasil, o Brasil tendo todas as complicações em relação às variantes que tem aí, as coisas vão ter que melhorar muito. A gente tem que ser realista em dizer isso para vocês, tá? Então, assim, observem Portugal, acompanhem as notícias, como a gente sempre vem dando aqui. Mas, assim, a gente não exagera muito porque a gente tem que olhar muito mais para o Brasil do que para Portugal, porque as coisas em Portugal estão acontecendo. A vacinação não é na velocidade que a gente espera, mas está acontecendo. Outras vacinas estão sendo aprovadas, mais carregamentos de vacina estão chegando, sabe? Mas pela proporção do Brasil e Portugal, provavelmente as coisas aqui vão estar melhores bem antes do Brasil, tá? Pode ser que Portugal, no próximo momento, como eu falei, as notícias que eu li hoje é de que o ministro da administração interna, ele falou que a partir do dia 31 até o dia 31 de março vão estar fechadas as viagens entre o tráfego aéreo, né? Entre Brasil e Portugal e Portugal e Reino Unido. Isso, viagem de lá para cá. Depois, quando abrir, provavelmente vão abrir só para viagens essenciais. E aí vão ser voos comerciais, né? Viagens essenciais, mas com voos comerciais. Mas aí que, lógico, as viagens essenciais, a gente já falou em outros vídeos aqui, vou deixar até um videozinho no card aqui, explicando em miúdos quais são as viagens essenciais, mas é esperar essa aprovação aí para depois do dia 31 de março agora, tá? Tem mais 15 diazitos aí que a gente vai ter que aguardar para alguma novidade. Torcer para que os números de Portugal, que começou a abrir hoje, tá? Continuem baixos. A tendência é que, conforme a liberação das pessoas, assim, vai ocorrendo, né? Como, por exemplo, as crianças hoje já voltaram para as escolas. Pode ser que os números voltem a aumentar um pouquinho. O governo vai ficar nesse efeito sanfona de abre, abre, fecha, abre, fecha, até as coisas estarem normalizadas. E só vai estar normalizado com vacinação, gente. Não tem outro jeito, tá? Enquanto as vacinações estiverem nessa velocidade, não adianta planejar a abertura para abril, abertura para maio, para junho. É pensar no verão, tá? Torcer para que no verão as coisas já estejam mais normalizadas. A velocidade da vacinação já em alta e os números já controlados. A esperança é essa, tá? O que a gente pode falar sobre a abertura, tá? O comércio, de certa forma, o comércio essencial já está sendo liberado gradativamente. A gente já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no cardzinho aqui também. Estou fazendo um favor de deixar tudo linkado aqui, tá? Quais são as datas e quais são as áreas que vão ser abertas, tá? Hoje, dia 15 de março, já tem uma parcela aí do comércio que está podendo abrir, que está podendo receber gente. Por exemplo, a gente acabou de passar na porta de uma imobiliária. Ele já tinha um anúncio na porta falando que eles já podem receber duas pessoas e tal pelo espaço que eles têm. Daqui a pouco, no dia 5 de abril, já vão poder lojas aí de até 200 metros quadrados. Tem toda uma condição. A gente tem o vídeo bem completo, explicadinho, que eu deixei no card para você aqui que você pode ir lá ver o que vai abrir, tá? Mas é aquela coisa. É só para quesito de informação. Porque as pessoas que conseguiram vir para Portugal nesse período, elas estão encontrando uma situação bem complicada. Porque depois que chegaram, eu tenho certeza que nesse momento agora pessoas sem documentação, provavelmente sem vir com documentação legal ali, não sendo residente ou não sendo português, europeu, no caso, para repatriamento, as pessoas não conseguiram vir, pelo menos nesse último fechamento que ocorreu. Agora é esperar para quando voltarem as viagens essenciais. E é o que a gente sempre fala, não é indicado vir nesse momento porque Portugal está praticamente bloqueado, sabe? As empresas estão com dificuldade de contratação, sabe? Então, vir agora é colocar em risco o seu projeto de imigração. Por pressa, por desespero, muitas vezes, por não ter paciência para poder esperar o momento mais propício, tá? Lembrando que hoje, que eu estou soltando esse vídeo, é 15 de março. No dia 21 para 22 agora, a gente tem o término do inverno, tá? Já estamos curtindo, assim, os primeiros resquícios de primavera. O clima já está bem melhor. E a gente sabe que é primavera quando as empresas, elas deveriam começar o esquenta para o verão. Só que a gente ainda não vai ter um verão normal. Provavelmente por causa de toda essa confusão que o mundo está passando aí, tá? Basicamente, um apanhado geral para vocês aqui, algumas informações. E o nosso parecer que, por mais que algumas pessoas, antes desses fechamentos, tenham conseguido entrar em Portugal por rotas alternativas, não está conseguindo no momento, tá? Porque o país está realmente fechado. Ou estava realmente fechado até hoje, dia 15 de março, tá? A partir daqui agora é torcer e se preparar, vocês que estão no Brasil, observem os números do Brasil, torçam, contribuam, tá? Se protejam. E aquele blá 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 todo que a gente está cansado de ouvir já. Já vai fazer um ano, né? Depois de amanhã, dia 18 agora, faz um ano que Portugal fechou pela primeira vez. E um ano que a gente está nessa situação. Então é torcer para que as coisas, elas melhorem aí nos próximos dias, tá? Apanhado geral para você. Sim, existiram rotas alternativas, mas não sei se as pessoas que conseguiram entrar estão com tanta sorte, não, porque estão pegando um país fechado e que com muitas dificuldades, tá? Dificuldade de arrendamento, dificuldade de trabalho. Então assim, não coloque em risco, não coloque em risco o seu projeto de imigração tentando vir para Portugal nesse momento. Espera um pouquinho, espera as coisas normalizarem, tá? Tudo tem seu tempo, tá bem? Deixa o seu like se você gostou do vídeo, foi só uma opinião aqui, um apanhado geral das informações. gente, eu volto amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Casal Busca Pé. Valeu, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até amanhã, valeu, tchau. Tchau.